Música Neste espaço de co-working, que serve de escritório para profissionais de diversas áreas, o ambiente é bem a cara dos jovens do novo milênio, tudo bem despojado e colorido. É aqui que essa estudante de publicidade de 23 anos trabalha para uma produtora de eventos. Diferente da geração dos pais e avós, ela conta que aprendeu a mexer com internet quando era criança. A partir dos 11 anos eu já tinha um celular, eu já mexi no computador, internet discada, já tinha que esperar virar meia noite, também desde cedo mesmo. Ana Carla começou na empresa como estagiária e hoje está contratada. Ela atua como social mídia, gerencia redes sociais, edita vídeos e faz de tudo um pouco. Eu atualmente trabalho como social mídia, então para mim faz toda a diferença eu não só saber mexer para entretenimento, mas eu estudar esses softwares, estudar esses programas, tanto no ensino médio como na faculdade. A gente tem algumas disciplinas agora na universidade voltadas para as redes sociais, então faz toda a diferença você ter uma compreensão maior desse mundo para você aplicar no que você aprende na faculdade, de forma acadêmica também. Então se a gente não estiver ligado em tudo o que está acontecendo no mundo, ainda mais quando você trabalha em comunicação, a gente fica para trás e é uma coisa que a gente não pode nem da nossa profissão. Segundo especialistas, esses jovens que nasceram na virada do século e que agora estão entrando no mercado de trabalho, tem muito a oferecer às empresas. Afinal, eles cresceram com tablets, celulares e computadores nas mãos. Para essa turma, dominar as redes sociais e as novas tecnologias é fichinha. Eles são rápidos, conectados, criativos e capazes de realizar muitas tarefas. Quem contrata valoriza muito essas características, mas por outro lado, a nova geração também é inquieta e gosta de mudança. A empresa precisa saber lidar com isso. O que resta para a gente que é geração X? O que resta para o gestor que vai receber? Primeira coisa, entender que ele pensa acelerado, entender que ele tem a vontade de receber as coisas depressa. Os jovens vão ficar impacientes se você der aqueles velhos serviços tradicionais para ele. vira uma folha, bate um carimbo, vira uma folha, bate um carimbo. Ok, esse trabalho precisa ser feito? Precisa. Mas ele tem que entender por que aquele trabalho tem que ser feito. Não pode ser só a ordem. Ó, faz, vira a folha e bate o carimbo, vira a folha e bate o carimbo, porque não faz sentido para ele. Se não faz sentido para ele, é ter diante. Como é ter diante para qualquer pessoa? Só que a diferença é, é ter diante para ele e ele está acostumado com velocidade. Então, logo ele vai fazer o quê? Ele vai procurar uma outra coisa que seja menos ter diante para ele. Um dos maiores desafios para quem chegou à maioridade e está começando agora a vida profissional é o desemprego, principalmente nessa época de crise econômica. Dados do IBGE mostram que o número de jovens entre 16 e 29 anos sem trabalho regular aumentou de 4 para 6,3 milhões entre 2012 e 2016. Mas, de acordo com este coach de negócios, para quem realmente se prepara para o mercado, não vai faltar vaga. Então, o jovem de hoje tem que se preparar melhor. Ele tem que olhar para o mercado de trabalho e saber exatamente onde ele quer atuar. Sabe, de que maneira que ele quer atuar. Que profissional que ele quer que as pessoas vejam nele. Como é que ele tem se relacionado com seus professores dentro da sala. Os professores veem nele um futuro profissional. Como é que ele tem se relacionado com os outros colegas dentro da sala de aula. Os outros colegas percebem nele que ele é melhor do que eles. Então, assim, como é que anda o seu marketing pessoal? As pessoas que circulam você, que estão procurando um trabalho, elas sabem que você é bom no quê? Então, é necessário que a gente possa entender de verdade que eu sou bom nisso, nisso e nisso. E na hora da entrevista de emprego, eu olhar no olho do meu entrevistador e falar assim, olha, eu sou muito bom nisso, eu tenho uma competência essa, eu faço isso, eu me relaciono muito bem, eu falo muito bem, eu vendo muito bem. O que é que eu faço muito bem? Isso é necessário. Saber o que é que você faz muito bem. O resto se desenvolve. É, esse é o caminho que a Ana Carla quer seguir na profissão. Se aperfeiçoar e ser cada vez melhor. Ah, eu quero continuar fazendo o que eu faço com muito amor. Eu gosto muito do que eu faço. Sou uma das que tem sorte de trabalhar com o que gosta. Então, é só isso que eu quero. Quero me especializar e continuar trabalhando com bastante paixão. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri